O Ministério Público Federal pediu a prisão de um fazendeiro pela construção ilegal de uma ponte sobre o rio Tarumã, que fica em terras indígenas, em Porto Espiridião. A obra causou degradação ambiental em um trecho do rio, que é muito importante para o sustento dos índios da região. O rio Tarumã não é mais o mesmo. Desde janeiro, está assim, com água barrenta, mas não é por causa da chuva. É a degradação ambiental causada por um fazendeiro, que estava construindo uma ponte. A denúncia foi feita por índios chiquitanos, da aldeia Corizal, na terra indígena Portal Encantado, em Porto Espiridião. Enxergar isso aqui é uma tristeza, porque a gente não faz como... não está seguindo o nosso cotidiano como a gente fazia antes de vir todos os dias banhar aqui. Quando, outros anos atrás, ela chovia, era no máximo três dias da água suja, mas ela não era barrenta. E agora não, ela choveu já, muitas, muitas, umas quantas chuvas aqui, mais ou menos, mas a água, ela continua uma água pesada, uma água bem suja, bem barrenta mesmo. Os índios denunciaram, inclusive, no Ministério Público Federal. Fizeram essa denúncia a ONGs que promove a proteção dos indígenas e essa denúncia, feita em janeiro, acabou chegando por meio dessas ONGs ao Ministério Público Federal. Essa denúncia era assinada por diversas ONGs e aí, em fevereiro mesmo, o Ministério Público recrutou um encontro policial para a Polícia Federal apurar os fatos e já teve o retorno ainda no mês de fevereiro. Depois da denúncia, os policiais ambientais foram na fazenda, encontraram vários maquinários e solo pronto para a passagem. A Polícia Militar Ambiental e a SEMA tinham feito uma fiscalização e constatado, realmente, havia uma obra irregular que estava construindo o rio Tarumã. O Ministério Público Federal, então, pediu a prisão do fazendeiro que promoveu essa obra e também propôs uma ação civil pública, requerendo a imediata distribuição dessa ponte. A Justiça ainda não julgou o pedido de prisão preventiva contra o fazendeiro que continua em liberdade. O Ministério Público Federal continua aguardando o laudo ambiental que está sendo feito pela Polícia Federal de Cáceres para a conclusão do inquérito. Ou seja, as investigações continuam em andamento. Enquanto isso, o fazendeiro foi mutado pela SEMA em R$ 1.128.737,88. Esse laudo vai ser importante para quantificar o dano, para que o Ministério Público possa ingressar com outras ações de indenização pelo dano moral e pelo dano material. E também para verificar a extensão desse dano, que parte do rio Tarumã foi afetada. E que pede que a Justiça faça valer realmente, que recupere o desmate que fizeram e que abra as represas que fizeram na cabeceira do nosso rio.